Somos uma família em Cristo Jesus Porque estamos unidos em um só objetivo Que é o objetivo da salva-salva, amém? Glórias a Deus, aleluia Eu gostaria de louvar o Senhor Jesus com mim, não? E eu queria convidar a sua irmã, Rafaela Pra louvar juntamente comigo nesta noite E o meu amigo, a Deus Pra louvar com os outros em nome do Senhor Jesus Eu quero dizer pra você, que você que está aqui nesta noite Verdadeiramente possa voltar a ser tão somente A adorar ao Senhor Jesus Em espírito e em eternidade Que a nossa vida aqui não seja em vão Se você saiu do seu lar Se você saiu no conforto da sua casa para vir aqui Que você possa verdadeiramente Oferecer o melhor ao Senhor Jesus Porque Ele é digno de toda honra De toda glória E de todo louvor, amém? Glória a Deus, aleluia Então, poste a vida da sua boca Glorificar e exaltar o nome do Senhor E louvar justamente conosco Porque o Senhor Jesus Ele está aqui neste lugar Aleluia Amém? Pega na mão dessa pessoa bonita Da direita desse que E sinta essa canção Sinta Deus agindo na sua vida Se a mão dessa irmã Que está segurando na sua Está gelada A peça bem forte Porque vai esquentar agora E se a mão desse irmão Que está do seu lado daí Está gelada A peça de a mão dele bem forte E sinta o Senhor te tocando Glória a Deus E fecha os teus olhos Aleluia Sinta anjos mensageiros do seu lado agora Glória a Deus Sinta anjos mensageiros te escutando agora Glória a Deus Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ouvir tua fé Quando eu mando te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Me deixarás de livrar Me descansar Me lembrarás das promessas Que eu te fiz Quando foi impossível Platarás a mim Lembrarás que eu sou teu Pai Não me esquecerás Senhor eu confio em ti Quando desconfio no Senhor Jesus Aleluia Aleluia Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Eu quero ouvir tua fé Eu quero ouvir tua fé Quando o mundo te esquecer Eu quero ouvir tua fé Eu quero ouvir tua fé Eu quero ouvir tua fé Quando for impossível Quando for impossível Platarás a mim Eu quero ouvir tua fé Eu não sei a situação que você está passando Que você entrou aqui nessa noite Mas crê com meu Deus Ele está aqui para entregar tua vitória Aleluia Eu quero ouvir tua fé Pai, eu confiarei 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 Eu confiarei Pai, 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 eu confiarei Para eu confiarei Contarei